Energia a gente pode produzir da água, pode produzir da biomassa, pode produzir do sol, pode produzir do vento, pode produzir, enfim, da celulose, como temos aí, enfim, os biocombustíveis de segunda geração. E, no caso, o Brasil tem mais de 30 anos de tecnologia metálica e biológica para a produção dietonal, dando uma contribuição econômica, social, ambiental e, por que não dizer, civilizatória para o desafio desse início de século. Então, essa realidade está nos fazendo perguntas. E, obviamente, que a humanidade tem dois motivos para se mover. Uns se movem pela, enfim, busca do prazer, da felicidade. Outros se movem para evitar o sofrimento e o desconforto. De sorte que, juntando os que se movem pela busca do prazer e da felicidade e os que se movem para evitar o sofrimento, a dor e o desconforto, nós temos aí uma união perfeita para as soluções que a humanidade precisa. E, nesse momento, mais do que nunca, nós vamos precisar daqueles que buscam o prazer de ver um planeta sustentável. Mais do que nunca, também vamos precisar daqueles que têm medo de ver a temperatura da Terra elevar-se acima de 2 graus e comprometer toda a vida no planeta. E, nesse caso, o Brasil tem uma grande contribuição a dar e já está dando essa contribuição. Eu fui ministra do meio ambiente durante 5 anos, 5 meses e 14 dias. E uma das coisas que mais me orgulha é que, durante o período em que assumimos, em 2003, eu vi uma realidade mudar. A partir de esforços da sociedade, a partir de esforços da comunidade científica e a partir de esforços de uma parte da vanguarda do setor empresarial brasileiro e das políticas públicas do governo. Essa realidade se chama desmatamento da Amazônia. Quando eu assumi, em 2003, o desmatamento da Amazônia estava em 27 mil quilômetros quadrados. Em 2004, ele foi para 27 mil quilômetros quadrados. E eu pensei, meu Deus, é tudo o que os nossos concorrentes querem para associar a nossa produção a essa narrativa terrível de desmatamento. Para a agricultura, para o nosso etanol, para a nossa produção de carne. E propusemos um plano de combate a desmatamento que, a duras penas, aplicando os mecanismos existentes das ações de comando e controle. Nós saímos de 27 mil quilômetros quadrados para menos de 7 mil o ano passado. E durante esse período em que eu fiquei, eu não precisava mentir quando eu ia para os fóruns internacionais, porque eu tinha números para me orgulhar e mostrar de que a economia crescia em todos os setores, e sobretudo na agricultura brasileira também, e o desmatamento caía. Isso era o melhor dos mundos, porque nós sabemos que nós temos uma concorrência que nem sempre é tão leal, que usa os argumentos não tarifários, e que nós não podemos, em hipótese alguma, alimentar esses argumentos. De sorte, que por ver que é possível fazer as coisas da forma correta, cumprindo a lei e não revogando a lei, que eu acredito profundamente que essas perguntas que nós estamos fazendo, para termos o prazer de ver uma economia sustentável de baixo carbono, e que o etanol brasileiro dá essa grande contribuição, sobretudo se formos capazes de fazer com que ela se transforme em uma commodity, se formos capazes de transferir conhecimento, tecnologia, inovação, para termos outros parceiros, se formos capazes, cada vez mais, de apostar na agenda que compatibiliza três coisas, proteção do meio ambiente, respeito a direitos trabalhistas e segurança alimentar. Esse é o nosso grande desafio. Com essa capacidade, nós estaremos dando uma grande contribuição. Temos desafios tecnológicos, temos desafios econômicos, sociais e ambientais. E acho que quem chegou até aqui, nesses 35 anos de dificuldade, não pode aspirar menos. Os que não querem ver o planeta sucumbir, sabem que nós temos que reduzir a emissão de CO2, e o etanol dá essa contribuição, os que querem o prazer de ver, em pleno século XXI, o Brasil ser o país de vanguarda, que pode apontar, se não novos caminhos, como diz o poeta Tiago de Mello, mas pelo menos uma nova maneira de caminhar, vão apostar no modelo da sustentabilidade. E, por último, eu gostaria de dizer o seguinte, nós estamos diante de um desafio, e esse desafio é nosso, do Brasil, que é a discussão do Código Forestal, e eu espero que os erros cometidos na Câmara dos Deputados possam ser corrigidos no Senado, para que não tenhamos nenhum tipo de retrocesso, porque o Brasil vem dando uma demonstração de que é possível um país em desenvolvimento ser capaz de ter meta de redução de CO2, ser capaz de crescer, se desenvolver, e ter bons indicadores para exibir no planeta em relação à agenda do combate ao desmatamento, e, com isso, podermos sinalizar um novo modelo de desenvolvimento, que não acontece da noite para o dia. Eu sempre digo, nós temos duas formas de fazer a competição, e, graças a Deus, em várias regiões do Brasil, nós podemos exibir isso como exemplo. Na minha região, ainda é muito pouco, são muito poucos os exemplos que temos, mas eu me inspiro em vários lugares do Brasil, onde a gente tem aumento de produção por ganho de produtividade, e a gente faz a competição pelo caminho de cima. Alta tecnologia, conhecimento, mão de obra qualificada, agregação de valor, a gente consegue respeitar a legislação ambiental, legislação trabalhista, enfim, e, com isso, a gente faz a competição pelo caminho de cima. A competição pelo caminho de baixo é aquela que é o contrário disso que eu acabei de falar, e nós não precisamos dessa competição. O Brasil é um grande produtor de carne, é um grande produtor de grãos, é um grande produtor de energia renovável, limpa e figura, e é isso que é o nosso diferencial. Nós não podemos perder esse diferencial. O Brasil é um país que pode ser sustentável do ponto de vista econômico, social, ambiental, cultural, e, por que não dizer, do ponto de vista político e do ponto de vista ético, se nós perseguirmos esses objetivos. Para isso, eu sempre digo, é preciso que a gente não tenha apenas o discurso, a gente precisa da visão, a gente precisa de um bom processo, e a gente precisa criar as estruturas. Eu me orgulho das estruturas que apontam no caminho da sustentabilidade que o Brasil já criou. Eu me orgulho dos processos que fomos capazes de estabelecer para chegar a determinados resultados. E, com certeza, a visão é um processo coletivo. Ninguém é dono da verdade, ninguém tem todas as respostas sozinho. Eu concordo com quem disse, a verdade não está com os homens, ela está entre os homens e entre as mulheres. E é essa verdade que nós, num mundo cada vez mais limitado, em termos dos seus recursos naturais, em que 30% da capacidade de suporte do planeta já está em exaustão, essa verdade está entre nós, empresários, políticos, comunidades locais, consumidores, formadores de opinião, comunidade científica. E, principalmente, o compromisso ético de nos desenvolvermos para uma cultura de sustentabilidade, de buscarmos esse caminho, ou pelo menos, essa nova maneira de caminhar. Muito obrigada. Muito obrigada, Marina. Vamos agora ao último pronunciamento do evento. Márcio Sianchi. Meu caro Manuel Bertone, secretário de Água e Energia do Ministério da Agricultura, Ana Paula, embaixadora da União Europeia no Brasil, meu caro João Guilherme, vice-presidente da Fiesp, e minha cara Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, do governo Lula. Muito obrigado, Marina, por ter chegado. Eu sei que foi um grande esforço para você ter vindo aqui, atendendo ao nosso convite hoje, para estar presente. Muito obrigado por estar conosco e por passar essa mensagem para a gente. Eu queria dizer para os senhores que é um prazer imenso para nós, da Única, estar recebendo essa quantidade de pessoas que a gente recebeu. Nós ficamos realmente impressionados com esse número de atendentes neste seminário. Nós tivemos mais de mil pessoas nesses dois dias super intensos de atividades. E é incrível porque a indústria nesse momento não está crescendo e a sala está cheia. Então eu fico pensando se essa indústria estivesse crescendo da maneira como a gente gostaria que ela pudesse estar, se a gente teria espaço para acomodar todo mundo. porque realmente existe um grande interesse pelo nosso setor. E eu peço aqui já de cara as desculpas pelos problemas que nós tivemos de espaço, que foram falhas nossas. Aí a gente não conseguiu prever tanta gente. Uma coisa muito importante. Eu acho que o que está acontecendo com a nossa indústria é a mesma coisa que está acontecendo com a história lá do carro flex. A gente precisa fazer mais etanol e no próximo summit a gente vai precisar também de fazer mais espaço, arrumar mais espaço para que todo mundo caiga. Mas eu queria terminar falando um pouco sobre o que está acontecendo com essa indústria. Essa é uma indústria, conforme foi dito pela Marina, que tem que ter a sustentabilidade no seu DNA. Eu acho que esse tema é muito importante, a palestra que a Marina fez também é, nessa direção, que a gente tem que estar trabalhando na ideia dos produtos de baixo carbono, que aparecem com muita clareza em todas as palestras aqui. Uma coisa muito interessante que aconteceu nesses dois últimos dias foi a quantidade de pessoas participando dos painéis de novas tecnologias, novos processos, novos usos da cana. Quer dizer, apesar de a gente estar falando de uma agenda ligada com a questão do flex, da sustentabilidade, da produção hidratado, do problema da concorrência com a gasolina em um momento em que a gente tem esse problema da competitividade e dos preços fixos, a gente também está olhando grandes oportunidades à frente, vindo em novos produtos que ficam cada vez mais claros no horizonte. Saindo do açúcar, do etanol, da bioeletricidade, entrando nos bioplásticos, nos biohidrocarbonetos, na química fina, nos ônibus, nas motocicletas, nos aviões, e os painéis estavam todos muito cheios. Eu até chego a me perguntar se daqui a alguns anos o etanol summit não vai estar se chamando, talvez, o summit da cana da energia, porque talvez nem seja só o etanol, sejam vários outros produtos que estarão vindo pela frente. Então, acho que é interessante a gente ver essa transformação e como isso atraiu gente nessas salas nesses três últimos dias. Essa questão da sustentabilidade me parece que faz parte da agenda da Única. Eu gostaria de, mais uma vez, lembrar a todos desse relatório que nós fizemos, que é o relatório GRI desse ano, que está aí para todos. É um relatório padrão A. Nós fomos a primeira entidade do setor, em termos mundiais, que fez um relatório GRI há dois anos atrás, e agora atingimos o nível A com todas as nossas associadas, com 90 associadas. E também avançamos muito no tema da comunicação, no tema internacional. Portanto, entendemos que esse evento foi um evento onde, em todas as áreas, a gente ganhou mais espaço e hoje a gente tem muito mais coisa para estar contando e para estar participando aqui. Eu acho que nesses dois dias nós tivemos realmente grandes debates aí sobre todos os temas que cercam o nosso setor. As novas tecnologias, a sustentabilidade, a infraestrutura, as políticas públicas, os investimentos, a posição das petroleiras que estão entrando lá no nosso setor, o posicionamento dos players do nosso setor, em dois painéis muito interessantes. Então, eu gostaria aqui de agradecer a todos os patrocinadores, parceiros estratégicos que estiveram conosco nesse Summit. Sem eles não teria sido possível realizar um evento dessa magnitude. Obrigado. Obrigado. Obrigado.